Ai Ai não, dai O que? Abacaxi a uvinha é minha Eu devia dar uma comidinha aí também Sai de perto do cacto aí Que se cair no cacto vai sumir o item Eu tô com três pernas de fome E cadê tuas comidas? Já acabou? Caramba Cookie? Eu não te dei cookie, é tortinha